Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor esteja com todos e com todos permaneça, não só hoje, mas para sempre. Vamos ler o versículo da palavra do Senhor. É muito bom adorar e engrandecer o nome do Senhor. Aleluia, hoje eu estou muito alegre e feliz com o Senhor, pois grandes coisas Deus tem feito nas nossas vidas. Estamos vivos, estamos aqui glorificando o nome do Senhor. Gente, eu vou falar para vocês, Deus me deu uma revelação em sonhos, para que eu deixasse a sua mensagem, a sua palavra. E para que eu deixasse uma oração no canal, pois muitos procuram. Eu já procurei por oração no canal, em muitos canais. Eu já procurei por palavra, eu já procurei por Deus em muitos canais. E o Senhor falava comigo, aleluia, que eu deixasse uma palavra, uma mensagem e uma oração no canal. Nós vamos deixar essa mensagem hoje. A partir de hoje, em nome de Jesus. Aqui está a palavra do Senhor, no livro do Salmo 62. Exortação a que se confie somente em Deus. A minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Só ele é a minha rocha, a minha salvação e a minha defesa. Não serei grandemente abalado. Aleluia! Até que maquinares o mal contra um homem, sereis mortos. Todos vós sereis como uma parede encurvada e uma sebe pouco segura. Eles somente consultam como o hão de derribar a sua excelência. Deleitam-se em mentiras. Com a boca bem dizem, mas nas suas estranhas mal dizem. Eita, papai! Papai fala tremendamente. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha, a minha salvação, a minha defesa e não serei abalado. Em Deus está a minha salvação e a minha glória. E a rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Confiai nele, ó povos, em todos os tempos. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é nosso refúgio. Aleluia! Glória a Deus! Se você quiser terminar o salmo, ele vai até o 12. Glória a Deus! O 11 diz assim. Uma coisa disse Deus duas vezes ao ouvir. O que pode pertencer a Deus? O poder pode pertencer a Deus? A ti também, Senhor, pertence a misericórdia. Pois retribuirás a cada um segundo as obras. Vamos fazer a obra? A obra de Deus é essa. Que nós anunciemos o Evangelho. Que nós pregamos a palavra do Senhor aos quatro ventos da terra. Aleluia! Que nós anunciamos a salvação. Que nós anunciamos, aleluia, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E que ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Que nós estamos aqui anunciando que Deus te ama. Que Deus tem o poder de curar, de salvar, de libertar, de transformar. Que Ele pode, aleluia, e se Ele não fizer, ninguém mais pode fazer. Então creia que Ele tem o poder de te abençoar nesta noite. Que Ele tem o poder de te guardar, de te livrar. Que Ele tem o poder de te usar, de te abençoar. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor! Aleluia! Glória a Deus! Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. E por isso estamos alegres. Vamos orar a Deus? Aleluia, Senhor, meu Deus e meu Pai. Jesus querido, aqui estamos diante da Tua presença. Meu Deus, muito obrigado por essa palavra gloriosa, maravilhosa. Agora eu venho me apresentar diante do Teu trono da graça. Te pedir perdão dos meus pecados, das minhas falhas. Te pedir para que o Senhor venha abençoar o Teu povo, a Tua igreja. Aleluia! Porque a Tua igreja é todo aquele que crê em Ti. É todo aquele que entrega a sua vida a Ti. É todo aquele que confia no Senhor. É todo aquele que luta para fazer a Tua vontade. É todo aquele que luta para Te obedecer. Meu Deus e meu Pai, eu vou entregar nas Tuas mãos. Todo o Senhor que estão agora, de joelhos, junto comigo aqui, orando. Para que o Senhor venha abençoar, o Senhor venha curar, o Senhor venha repreender todo o mal. Vai repreendendo toda a fúria do inimigo. Vai repreendendo toda a seta maligna. Todo é espírito de enfermidade. Todo é espírito de contenda. É espírito de miséria. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus te repreenda. Saia desse lar. Saia dessa casa. Saia em nome de Jesus. Pelo poder do sangue de Jesus. Bate retirada desse lar. Espírito de confusão. Espírito da falsidade. Saia em nome de Jesus, meu Deus. Vai abençoando essa casa. Vai abençoando esse lar, essa família. Vai cobrindo as crianças com o Teu sangue. Vai guardando os adolescentes, Senhor. Vai abrindo porta de emprego para quem, Senhor, está desempregado. Vai solucionando as causas impossíveis. Vai dando a bênção. Vai dando a vitória. Vai operando o grande milagre. Toma nas Tuas mãos, Senhor. Ah, Seus quatro ventos da terra. Todos os moradores da terra. Eu entrego nas Tuas mãos, meu Deus. Vai abençoando. Vai visitando os hospitais, as UTIs. Vai solucionando as causas impossíveis. Vai jogando por terra toda seta, todo mal. Todo impedimento nessa vida, Senhor. Repreende agora pelo poder do Teu sangue. Dai a bênção. Dai a vitória e cobre com o Teu sangue. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Teu nome. Aleluia, meu Deus. Eu creio na bênção, na cura, na libertação dessa vida. Liberta agora pelo poder do sangue de Jesus. Liberta agora toda a perturbação. Sai da mente dessa pessoa. Sai da vida dessa pessoa. Em nome de Jesus, toma esse lar, essa casa e essa família nas Tuas mãos. Aleluia. Mas ninguém pode impedir esse varão. Varão de fogo dentro da congregação. O varão já vai chegando com grande rolo na mão. Ele está desenrolando. É mistério, irmão. Mistério é de fogo. Mistério é de poder. Aleluia. Entrega as Tuas mãos. Entrega a Tua vida nas mãos do Senhor. E confia na Tua vitória. Em nome de Jesus. Se assim Deus nos permitir, amanhã estaremos aqui orando e falando um pouquinho do amor de Deus. Visita essa vida agora, Senhor. Visita esse lar. Essa família. Essa criança que está enferma. Cura pelo poder do sangue de Jesus. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor Jesus. Amém? Amém?